Ficou que nesse momento estou com o pai de santo, Cardoso. Pai de santo, muita gente me perguntando, você fala agora, onde é o terreiro, onde é a casa do pai de santo? Muita gente quer frequentar, onde é? Rapaz, eu sou pastor espiritual, eu não sou macumiro, sou pastor espiritual. Se você tiver com problema financeiro, laboroso, é só ligar pro meu baixo. Mas onde é a casa? O pessoal tá perguntando onde é aquela casa, sem dizer o endereço. Muita gente quer ir. Não, mas tem muita gente que não quer ir não, porque tem medo do desconhecido. Não, mas tem muita gente que se põe e perguntou a mim. A fila já tá grande, tá super lotada, tu viga agora, a casa vai ter mais de 600 pessoas pra me receber do meu gabinete 600, de rentabilidade. Tudo é financeiro, amoroso, problema de mulher. Eu resumo tudo isso aí.